Marica segue em Assunção, agora o Campeonato Paulista. O Corinthians terá mudanças para a partida contra a Ponte Preta nesta quarta-feira. O Tite vai escalar apenas três titulares. As oportunidades deixaram os reservas com muito bom humor. Paz e tranquilidade não tem preço. Líder isolado no Paulistão em uma situação confortável na Libertadores. No Corinthians, até quem é reserva tá rindo à toa. Não tem como a gente chegar aqui sabendo que vai jogar e ficar sério. Ainda mais quando aparece uma chance de ser titular. A gente vai ficar triste porque vai jogar. Então acho que tem que sempre manter o sorriso no rosto, felicidade e alegria acima de tudo. Para aproveitar a calmaria e evitar surpresas desagradáveis, a diretoria corintiana se movimentou nesse início de semana. Luka, que era emprestado do Criciúma, teve 60% de seus direitos comprados pelo Corinthians. Rodriguinho, que vem agradando o técnico Tite, foi valorizado. Teve um aumento de salário e contrato renovado até o final do ano que vem. Já o goleiro Douglas, que não foi aproveitado nesse início de temporada, foi emprestado ao Grêmio. Movimentações nos bastidores de um elenco que, ao contrário dos rivais paulistanos, está assim, em completa tranquilidade. De volta ao Grêmio.